Em qual data se comemora o Dia de Todos os Santos? Dia 1º de novembro Dia 1º Dia 1º de novembro Dia 1º de novembro O Halloween Dia 1º Dia 1º de novembro Dia 1º de novembro Dia 1º de novembro Por qual motivo a igreja instituiu essa celebração? Ah, eu já tenho certeza que eu não sei lhe dizer Não me recordo agora, mas já li sobre isso Eu não sei não, mas vou dizer o que eu penso Porque tem que comemorar o Dia de Todos os Santos Não é não? Aniversário deles? De todos os Santos? Ih, para aí Partiu para o quê? Eu não sei não Até agora eu nunca pesquisei Porque essa data existe Não sei É porque eu sei que o Halloween Porque eu vejo também vários filmes Que dizem que o Halloween é o Dia de Todos os Santos Então, o Dia de Todos os Santos É uma data em comemoração especial A multidão de Santos que permeia Todo o corpo celeste Assim como pode ser visto nos textos de Apocalipse de São João Capítulo 7, versículo 4 ao 14 Dessa forma, essa data é em especial comemorada em honra a todos os santos Canonizados por decisão infalível do Papa E também todos os fiéis que agora podem desfrutar da morada celeste Mas não foram diretamente honrados por decisão da Igreja Católica Por não conhecer os seus atos Dessa forma, essa data é comemorada no dia 1º de novembro Um dia após o dia 31 de outubro Porque de acordo com o histórico católico Dizia que no dia 31 de outubro Os celtas ingleses, também conhecidos como pagãos Comemoravam esse dia em honra a todas as bruxas e espíritas Para poderem sair e se alimentar E assustar as pessoas nessa data De forma assim que no próximo dia A Igreja Católica resolveu comemorar uma data em especial Para honrar todos os fiéis santos Dia 1º de novembro Por que essa data é comemorada? Porque aquele que comemora o Halloween na véspera Que é o dia da sinergosação Dia da sobra Então, obviamente, ele é assustinado Por que foi criado? Para um pouquinho, rapaziada Ah, é fácil